Música 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 Ali como é que tu foca isso ai mano? Segurar o da frente e soltar o de trás Música 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 Vai parar então! Não, assim vai pegar no dedo, porra! Aí como? Puxa aqui, ó! É! Dois! Não, não, não! Desão calma! É tubo, calma! Não, não, não! É tubo, não! Não, não! Não, não! Não, calma, mano! Ai! Ai! Shit! Vou ensinar você, ó! Isso é mais difícil. Isso é mais difícil. Isso é mais difícil. Isso é mais difícil. Sim, sim. Oh meu Deus! Deus me abençoe. Isso é meu! Não se preocupe, João. Ele ganhou. Um, dois, três, quatro, cinco. Você não tem a conta, você tem que colocar em baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Bom, bem, Fabián. Eu sinto que eu preciso mais um novo dedo. Ele ainda está aí. Ninguém ganha o adobo, apenas Bruno. Eu amo você. Falei, falei. Falei, falei. Falei, falei. Falei.